Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Pequini TV. Nesse vídeo estamos aqui no Parque Estadual Vale do Codó, na cidade de Jaguariaíba, aqui no Paraná. E a gente vai fazer a famosa trilha da Lagoa Azul e a Cachoeira Véu da Noiva, onde a gente entra dentro de um cânion e tem uma queda bem bonita ali. Vamos conhecer esse atrativo aqui, acho que é um dos principais atrativos da cidade de Jaguariaíba, aqui no Paraná. E bora fazer essa trilha aí, beleza? Então acompanha, vem comigo e assista. Falou? Fui! Pessoal, lembrando também que essa trilha, pelo menos da Guarita até a Lagoa Azul, ela é autoguiada, ou seja, você mesmo pode fazer sozinho. Agora, o do cânion ali, do Véu da Noiva, a gente vai coletar essa informação porque disseram pra gente lá na Secretaria do Apoio do Turista, no centro da cidade, falaram que você poderia fazer ela autoguiada também, mas aí na Guarita aqui falaram que você precisa de guia. Então ficou meio no ar essa informação aí. A gente vai chegar lá e vai ver. Pelo menos os vídeos que eu já vi do pessoal fazendo, nenhum estava de guia, né? Então, não sei se mudou alguma regra aí ou não, mas chegando lá a gente vê. Então aí eu passo essa informação importante pra vocês saberem, né? Se precisa de guia mesmo ou você pode fazer ela autoguiada, beleza? Mas acompanha aí e vem comigo. Ó pessoal, então a Guarita de acesso é ali na frente, você pode deixar o carro e vem caminhando a pé por essa trilhazinha. Segue caminhando aqui por essa trilha até chegar lá, de fato, na entrada, no começo da trilha, beleza? Então, acompanhem aí. Ó pessoal, então pelo que o pessoal falou pra gente aqui, isso daqui é um riozinho, né? Eles captam a água do rio pra gerar energia. Lá embaixo tem um gerador, uma turbina, que essa água faz girar a turbina, que abastece aqui, gera energia pra cidade de Jaguariaíba. Depois essa água, ela é devolvida de volta ao rio. Então isso aqui é só pra gerar energia, ó. Canalizaram aqui. Bem legal, bem interessante. E a gente segue na trilha aqui, beleza? Acompanha aí. Bom pessoal, então ali atrás onde tem o rio de captação de água, que eu acabei de filmar pra vocês, a gente chega nessa parte aqui que tem a ponte. Aí é só atravessar a ponte, que a gente já dá de frente pra cachoeira. Olha só. Ponte linda, ó. Eita. Essa aqui é a natureza do Paraná. Um lugar lindo, maravilhoso. Bora fazer a trilha, bora lá ver a cachoeira. Beleza? Então é só atravessar essa ponte aqui, que é de boa. E atravessou, já tá na cachoeira ali do outro lado. Vem comigo. Tamo chegando. Olha só, então atravessamos a ponte e a gente já dá de frente aqui com a cachoeira. Eita. Que coisa linda, hein? Olha só. Ó pessoal, então aqui é a primeira parada. É a cachoeira da Lagoa Azul. Dá pra nadar tranquilo aqui, é bem bonito. Melhor ainda que não tem ninguém. Forma esse lagão aqui e essa queda maravilhosa aí atrás, olha só. Top, show de bola. Fala pessoal. E aí? Bora ir até a queda ali? Na pedra? Olha só quem já tá lá. Vocês conseguem ver? Eita, fio de peixe, peixinho é, né? Meus véio tão lá, ó. Os dois veinhos. 66 e 64. É mole? Aí gosta, gosta de uma aventura também, né? Aí eu vim pegar a câmera só pra filmar ali. Aí bora ir nadando até lá. Olha lá, ó. E aí, 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 ó. Amém. 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 Amém.